Eu acho que eu ainda não fui aqui, não. Eita, não fui, não. Eita, rapaz! Eita, atacando o vilarejo. Rapaz, o que aconteceu? Caramba, o que rolou? Tá, aqui não posso passar. Ah, eu tenho que entrar aqui? Não sei, parece que tá fechado. Eu tenho que entrar ali? Aqui? Com licença. Ai! Que susto! É a mamãe Gothel! Que susto, mulher! Pô, nem o Donald quis entrar. Nenhum Donald quis entrar, ficou com medo. Que ótimo, me mandou ir na frente. Vai você! Que na língua dele quer dizer, vai você, estou aí fora. Medroso. Medroso, tô xingando os outros de Medroso. Até parece que eu não tô aqui com medo. Calma, amiga, amiga. Ó, eu sou amiga da Úrsula, hein? E do Merlin. Quero falar nada não, mas eu sou amiga deles. Não é pra ela estar pra cima de mim, não. Calma, 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 calma. Não criemos cânico. Calma. Ai, tá subindo! Ela subiu! Escafedeu-se! Ai, mamãe. Será que ela tá invisível aqui no quarto? Vou cair fora daqui! É!